Pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês. Esse daqui que é o estádio moderno, que todo mundo tava falando. Ele era pica? É. Tô brincando. Clubismo à parte. Que estádio bonito! Mostrar pra vocês a visão que eu tô aqui do campo. Organizado, limpo, muito bonita a estrutura lá fora. Dá uma olhada na visão que eu tô aqui. Galera tá chegando ainda. Olha a visão que eu tô do campo. Sem dar zoom, tá? Eu fui no banheiro também e, cara, a cada, sei lá, 30 metros ou até menos, você encontra um fiscal aqui te orientando qual que é o portão, porque são várias entradas numeradas. E... E aí quando você passa, tem uma outra pessoa que te orienta na sua fileira e no seu lugar. Sensacional! A experiência que eu tive aqui inicial, muito boa. Eu esperava encontrar um negócio moderno, bem legal, mas tô bem surpreso. assim, o estádio do Corinthians. A Neo Química Arena é um estádio muito bonito. Quem não conhece, fica o convite. Eu vim, obviamente, torcer pelo meu time do coração, que é o Santos, mas também conheci a Arena porque eu não conhecia. E, cara, tô impressionado. Tô ansioso pra ver isso aqui cheio. Deve ser uma atmosfera top. Estou bem admirado com o estádio. Muito bonito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.